Essa mocinha louquinha de trajo curta que canta Fogosa tão gira, tem jeito pra dança Sua traseira é um tesouro, um tom caído do céu E caço, inchaço, tropeira do samba Essa mocinha louquinha de trajo curta que canta Fogosa tão gira, tem jeito pra dança Sua traseira é um tesouro, um tom caído do céu E caço, inchaço, tropeira do samba Você não pode resistir Aí olha que jeito Você não pode resistir Tu caes de repente Essa chama Que é só mexer, mexer Ela reina nas luzes do dia Como das noites Estou lendo, incansável Vingadora no palco E eu fiquei embalado É vela assim Mulherão é formosa Destino, faquei Você não pode resistir Aí olha que jeito Tu caes de repente Essa chama atende Que é só mexer, mexer Ela é especial Sensual Mas ela não é vulgar O seu sonho Só mexer, só mexer, mexer For a foda, você não pode resistir Ai, olha que jeito, for a foda Tu casas de repente, essa chama é pentei Só mexe, mexe For a foda, você não pode resistir Ai, olha que jeito, for a foda Tu casas de repente, essa chama é pentei Só mexe, mexe Foda, 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 foda Só dá-se, dá-se, foda Foda, foda Foda, foda Foda, foda, foda 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 Foda